Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar a vocês a como baixar, instalar e definir seu GPS iGo como padrão na sua central multimídia Inovate da Icon. Vou dividir as atualizações em dois passos. O primeiro passo vai ser o download do APK. Entre em contato com o seu suporte para receber o link de download. E o segundo passo será a instalação e configuração do GPS na sua central multimídia Inovate da Icon. Mas antes disso tudo, precisamos baixar o WinRAR. Para instalar o WinRAR, basta ir no Google e digitar WinRAR. Após isso, entre nesse site www.win-rar.com. Clique em Download WinRAR. Agora clique em Continue to Download WinRAR. Após baixado, basta clicar no arquivo para começar a instalação. Agora clique em Install. Depois em OK. E pronto! A instalação já está finalizada. Entre no link para fazer o download do iGo. No canto superior esquerdo, clique em Baixar para iniciar o download. Após terminar o download, entre na pasta onde você baixou o arquivo. Clique com o botão direito e clique em Extrair aqui. Após extrair, abra a pasta e selecione todos os arquivos. Aperte com o botão direito e clique em Copiar. Conecte um dispositivo USB e cole os arquivos do iGo. Após passar todos os arquivos para o seu dispositivo USB, conecte ele na sua central multimídia. Após conectado, vá no menu de aplicativos e selecione o Gerenciador de Arquivos. Selecione o USB e aperte em iGoNextGen.apk. Aperte em Instalar e aguarde a instalação finalizar. Após instalado, o iGo já se encontra no seu menu de aplicativos. Aperte em Abrir. Agora ele irá fazer mais uma instalação. Aguarde novamente. Pronto! O seu GPS iGo já foi instalado com sucesso. Para criar uma nova rota, aperte nas Opções. São essas três linhas, uma em cima da outra. No canto inferior direito. Irá abrir várias funções. Aperte em Nova Rota. Aqui você irá escolher o seu destino, pois o ponto de partida será dado pela localização do seu GPS. Por isso é importante você ativar a localização da sua central multimídia. Após escolher o destino, confirme se a localização está correta. Caso precise ajustá-la, você pode estar apertando na tela para redefinir a localização mais precisamente. Depois de confirmado, aperte em Selecionar como destino. Sua rota será calculada e irá aparecer uma visualização geral da sua rota. Aperte em Iniciar navegação e pronto! Você ainda pode fazer a sua rota de outra forma. Vá novamente em Opções e selecione a função Rota Multiponto. Para adicionar o novo destino, basta apertar aqui. Você ainda pode adicionar outras paradas. Para isso, aperte em Inserir destino intermediário. Confirme a localização e aperte no retângulo Selecionar como destino intermediário. Você ainda pode mudar o ponto de partida. Basta apertar nesse ícone com um retângulo e duas linhas. Que você irá abrir algumas funções. Aperte em Ponto de Partida e aperte em OK. Após feito isso, aperte em Calcular Rota. A bandeira azul é o ponto de partida. Bandeira amarela, o destino intermediário. E a bandeira quadriculada, o destino final. Agora para finalizar, vou ensinar a como definir um aplicativo de GPS padrão. Temos duas formas. A primeira é, caso você esteja abrindo a função GPS pela primeira vez, você será levado aos seus aplicativos. Aí basta escolher o iGo de GPS. E agora toda vez que você abrir a função GPS, o aplicativo escolhido irá abrir automaticamente. Temos outra forma de mudar o aplicativo padrão de GPS. Para isso, abra o menu Configurar. Após isso, vá em Configurações do carro. e busque pela opção Aplicação GPS. Pronto! Agora você pode alterar o aplicativo de GPS. Por esse vídeo é só, galera. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima!